O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Mortes por coronavírus no Brasil sobem de 46 para 57 de ontem para hoje, alta de 24%. Contradição na forma de enfrentar a pandemia do Covid-19 gera bate-boca entre Jair Bolsonaro e João Dória durante reunião do presidente com governadores do Sudeste. Cientistas, médicos, juristas e parlamentares condenam o pronunciamento de Jair Bolsonaro em rede nacional, que contradiz recomendações de quarentena da OMS. Na contramão, o vice-presidente da República diz que posição do governo é de defesa do isolamento social para conter o coronavírus. Apesar da fala de Bolsonaro, 26 dos 27 governadores afirmam que vão continuar com as medidas de restrição de circulação. Proposto pelo presidente, isolamento apenas de idosos de pessoas com doenças prévias fez total de casos de coronavírus explodir na Europa. A Organização das Nações Unidas anuncia pacote bilionário para ajudar países mais vulneráveis à pandemia. Olá, boa noite. E hoje na bancada temos o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, e o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares. E lembrando que você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Pondé. Boa noite. Boa noite, Ayrton. Sejam bem-vindos. 26 dos 27 governadores do país vão manter as restrições para combater o coronavírus, mesmo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro pedindo o fim do isolamento. Os governadores se reuniram no final da tarde de hoje em videoconferência para discutir a situação da pandemia no Brasil com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O encontro aconteceu após outra reunião entre governadores do Sudeste e o presidente Jair Bolsonaro terminar com os ânimos acirrados. Antes mesmo do encontro entre os governadores do Sudeste e o presidente Jair Bolsonaro começar, o clima já era tenso. Em entrevista na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social proposto por autoridades sanitárias, como a OMS, Organização Mundial da Saúde, e repetiu ataques às medidas de quarentena tomadas por governadores. O que estão fazendo no Brasil, alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos, é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil. Estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção, a cobre do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do que? Se nós colocarmos no nosso colo o problema do vírus, que esse vírus inclusive, eu queria que não matasse ninguém. Mas outros vírus mataram muito mais do que esse. Então teve essa comoção toda. A reunião entre os quatro governadores do Sudeste e o presidente foi fechada e feita por videoconferência. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pediu ao governo federal antecipação dos recursos da lei Candir, que prevê isenção do pagamento do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, pediu que o governo protele o pagamento de precatórios. O governador de São Paulo, João Dória, pediu 12 meses de suspensão do pagamento da dívida dos estados com a União. O estado é o mais afetado pela pandemia, com 48 mortos e mais de 800 casos confirmados. Essa foi a quarta e última reunião de Bolsonaro com os governadores. Após o encontro, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou cestas básicas para um milhão de famílias cariocas. João Dória também se pronunciou depois da reunião. Anunciou que vai liberar, a partir de abril, R$ 55,00 por mês para a compra de alimentos a 700 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino, que vivem em extrema pobreza. A medida vai durar enquanto as aulas estiverem suspensas. O governador de São Paulo também falou sobre o saldo da reunião com o presidente Bolsonaro, e afirmou que não é momento para separatismos e nem rivalidade. A nossa proposta durante toda a intervenção foi pelo entendimento e pelo diálogo, a integração de atitudes e de medidas, a não relativização desta crise, não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, é um assunto sério, difícil, e a maior crise de saúde pública da história do país. De tarde, outra reunião por videoconferência, com 26 governadores, também debateu medidas contra a pandemia. Apenas o Distrito Federal não participou. O encontro também contou com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os governadores decidiram escrever uma carta ao governo federal pedindo sensatez e equilíbrio para conduzir a crise. Eles cobram medidas efetivas, principalmente em relação às pequenas empresas e aos trabalhadores mais carentes. Na reunião, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que é necessário sair do enfrentamento sobre fazer isolamento ou não, e que agora é hora de equilibrar vidas e empregos. E um dos assuntos desta reunião entre o presidente e governadores do Sudeste, que ganhou mais repercussão, foi a discussão entre Jair Bolsonaro e João Dória. Os dois discordam da forma como a pandemia de coronavírus deve ser enfrentada. Durante a reunião, o governador paulista cobrou de Bolsonaro uma postura de exemplo para o Brasil. O senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo. E tem que ser um mandatário para comandar, para dirigir e para liderar o país e não para dirigir. A nossa prioridade, que fala aqui em nome dos quatro governadores, aliás, que já falaram muito bem, é salvar vidas, presidente. Nós estamos preocupados com as vidas, salvar vidas de brasileiros nos nossos estados. Seguindo as orientações sanitárias determinadas pelo Ministério da Saúde, também pela Organização Mundial da Saúde, para preservar a vida e a integridade dos trabalhadores. Bolsonaro retrucou imediatamente. Agradeço as suas palavras, senhor governador, completamente diferente e dissociada por ocasião das eleições de 2018, onde vossa excelência apoderou-se do meu nome para se eleger governador. Acabando as eleições, como fizeste com outro no passado, que te elegeu para a Prefeitura, vira as costas e começa a atacar covardemente aquele que emprestou o seu nome para a sua campanha, não de forma voluntária. Guarde essas suas observações por ocasião das eleições de 2022, onde vossa excelência poderá destilar todo o seu ódio e demagogia por ocasião das mesmas. Nós aqui temos responsabilidade. Desde o final das eleições de 2018, vossa excelência assumiu uma postura completamente diferente daquela que teve comigo, até por ocasião do meu pronunciamento na ONU, onde subiu à sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tens responsabilidade. Não tens altura para criticar um governo federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Vossa excelência não é exemplo para ninguém. Não aceito, em hipótese alguma, essas palavras levianas, como se vossa excelência fosse o responsável por tudo que acontece de bom no Brasil e acusa levianamente esse presidente que trabalha 24 horas por dia para o bem do seu povo. Bom, a gente vai falar sobre muita coisa ainda, Pondé, mas deu para ver ali, foi nítido, né, que o vice-presidente Hamilton Mourão não concordou com o que o presidente Bolsonaro estava falando sobre o nosso governador, o governador de São Paulo, o João Dória. As pessoas que trabalham com ele não concordam, né, eles não conseguem formar ali uma opinião conjunta, né, e eu acho que é sempre esse o início das crises que o presidente provoca. Eu acho que, boa noite, eu acho que a gente está numa situação assim que o Bolsonaro, ele não é mais o presidente do Brasil. Ele deveria renunciar ao cargo, ele faria... Porque, assim, tudo bem, essa cena, ele poderia discordar metodologicamente do Dória. Ele poderia apresentar algum argumento no âmbito da racionalidade, dizendo, olha, nesse assunto aqui eu entendo, porque esse debate de quarentena é um debate que está acontecendo na epidemiologia mundial. A dúvida não é a quarentena, a dúvida é o tamanho da quarentena. Ninguém duvida que tem que haver quarentena agora. A discussão é a extensão da quarentena e não é só por causa de economia. Mas o Bolsonaro, ele... A impressão que eu tenho é que ele está completamente incapacitado de administrar o país, o Mourão já deve saber disso tranquilamente pela cena. E, ao invés, então, dele discutir no plano, digamos assim, metodológico, né, ele parte para o ataque pessoal. Ele usa o que a gente chama de argumento ad hominem em filosofia. Ele ataca o Dória falando que ele usou o meu nome, você usou o meu nome, agora você quer ser presidente. Então, o Bolsonaro, ele não saiu da varanda do apartamento dele, onde ele faz churrasco, onde ele bate boca. E eu acredito que, assim, nós temos duas crises hoje. Nós temos uma crise que é como lidar com o coronavírus, até onde levar a quarentena, porque depois de um momento, você tem um estrangulamento econômico, você tem problema psicológico, você pode ter violência doméstica, você tem pressão também. Então, é uma situação extremamente delicada, que ninguém sabe até onde ir. E outra coisa é o problema do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro deveria renunciar, porque agora não pode ter impeachment, certo? Porque daqui para frente, no pé que vai, ele só vai cada vez mais transformar a situação num estresse e o que vai acontecer é que a própria Brasília, a enturragem dele, como você falou, quem está em volta dele, vai acabar chegando à conclusão que ele tem que ser neutralizado. Agora, com essa aposta, Ayrton, o Bolsonaro, ele colocou boa parte das autoridades contra ele e boa parte da população também. Você acredita que ele tenha mudado de postura, que ele tenha tomado essa postura radical por conta da pressão de investidores da Bolsa, como disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Olha, eu acho que é muito difícil pressionar o Bolsonaro, porque ele não é um ser racional. Ele não é racional. Ele diz uma coisa de manhã, diz outra coisa à tarde, ele volta atrás, ele uma hora diz que os americanos são o caminho, a outra hora ele fala, bom, falei isso, mas agora eu tenho que conversar com a China, então não é bem assim, porque eu estou perdendo o mercado. Ele não sabe onde ele está, ele não sabe o que fazer. E, além disso, não tem um comportamento estável. Não tem. Então, eu acho que pressão contra pressão, quem pressionar por último leva é isso? Então, se é assim, não dá para ser presidente da República do Brasil. O que nós vemos agora, com essa iniciativa dos governadores, eles tomando iniciativas, é porque não há um projeto, não há uma liderança nacional que possa ter imprimido um rumo a esse tipo de luta que se enfrenta hoje. Isso é uma guerra, uma guerra contra inimigos, você não precisa matar ninguém, nenhuma pessoa. Você precisa matar um vírus, não é verdade? Nós temos o nosso exército, marinha, aeronautas, nós estamos treinados para a guerra, uma guerra para inimigo, para enfrentar inimigo. Agora, aqui o inimigo é invisível, mas eles têm uma tecnologia, têm tipo de infraestrutura, eles têm ramificações. E eu não sei por que o Ministério da Saúde ainda não procurou o ministro do Exército para utilizar essa infraestrutura, estrutura de logística do Exército, da marinha, da aeronauta. Eu estava vendo hoje, ouvindo hoje, dizendo a dificuldade de fazer chegar medicamentos em tal lugar da Amazônia. Máscaras não sei aonde. Por que tem essa dificuldade? Por causa do transporte. Mas, meu Deus, cadê os transportes da marinha, exército, cadê os aviões que servem a deputados, a políticos de abaquado? Por que quiser ver? Agora está para vir da China um componente novo aí de teste e tem dificuldade para sair de lá, para chegar por causa de transporte. Mas por que não mandam um avião lá para trazer? Por que não se faz isso? Então, eu não tenho pretensão de estar sugerindo nada, mas eu recomendaria que o Ministro da Saúde se entendesse com o chefe das Forças Armadas, com as Forças Armadas, e aproveitasse essa estrutura que existe no Brasil para poder... Nós temos dificuldade até em obter doação de sangue, porque não se recrutam as pessoas. Quantos mil homens nós temos servindo exército, marinha e aeronáutica? Não tem uma campanha organizada, coordenada para isso? Enfim... O Banco de Sangue deve estar em uma situação péssima, precisando muito de doação. O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em que ele sugeriu o fim do isolamento e a reabertura do comércio de uma forma geral foi duramente criticado por diversos setores da sociedade. As reações de entidades de classe, juristas, políticos e parlamentares aconteceram ao longo do dia, principalmente em relação ao afrouxamento da quarentena, dito ontem por Bolsonaro em rede nacional. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Em nota, o Conselho Nacional de Saúde afirmou que o pronunciamento coloca a vida de milhares de pessoas em risco e contribui para o colapso do Sistema Único de Saúde. A Sociedade Brasileira de Infectologia considera perigoso ser contra o fechamento de escolas e dizer que essa nova doença infecciosa é um resfriadinho. O isolamento social é uma das ferramentas mais importantes que temos atualmente para evitar a disseminação da epidemia do coronavírus no Brasil. A repercussão negativa também foi grande no meio político, de parlamentares aqui do Congresso Nacional a políticos de vários estados e também de governadores. Diversos deles divulgaram vídeos na internet. O governador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, aliado de Primeira Hora de Bolsonaro, anunciou o rompimento com o presidente e disse que manterá o isolamento em Goiás. A decisão do presidente em querer desconhecer essa realidade não prevalece no estado de Goiás. Não vamos voltar atrás de nenhuma decisão que foi tomada pelo governo do estado do Amazonas. Até porque elas foram tomadas de maneira responsável e seguindo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde do governo federal. Está recido com o pronunciamento do presidente da república. No dia de hoje, 25 de março de 2020, nós iniciamos mais uma quarentena de sete dias. Pelas redes sociais, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, atacou o Bolsonaro e afirmou que o Brasil precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da população. Até hoje a gente não viu do governo qual é a política para isolar os idosos. Já que você quer uma política vertical, se é para ser vertical, você não pode tirar de uma comunidade que tem crianças, jovens, adultos e idosos, tirar uma parte para trabalhar e voltar para o mesmo ambiente de 30 a 40 metros quadrados. Porque você vai contaminar os idosos. Porque esse vírus contamina muito rápido. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, outro antigo aliado de Bolsonaro, também fez duras críticas. Mas ser aliado não é ser alienado. Essa manifestação foi um verdadeiro desastre. Na contramão do que o mundo está fazendo. Na esfera jurídica, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, sugeriu que Bolsonaro fez uma apologia à insensatez. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, classificou a fala de Bolsonaro como uma das mais desonestas da história. O jurista Miguel Reale foi adiante e pediu que o Ministério Público Federal analise as afirmações do chefe do Poder Executivo, que, segundo ele, poderiam configurar a prática de delito. Colocar em risco a nação pode configurar o artigo 267 do Código Penal ou 268 do Código Penal. Isso significa uma ação que foge totalmente ao decoro que se exige da figura do presidente da República e, ao mesmo tempo, a prática eventual de um delito. E após o pronunciamento em rede nacional, Jair Bolsonaro recebeu um bombardeio nas redes sociais. As rejeições disparam. Uma plataforma digital analisou 400 mil menções nas redes sociais feitas ao presidente. Segundo o levantamento da Turabit, 81% das menções a Bolsonaro foram negativas, 14,2% positivas e 4,7% neutras. As hashtags mais utilizadas no Twitter sobre o presidente foram Bolsonaro genocida 106 vezes, Fora Bolsonaro 95 vezes e Bolsonaro tem razão 84 vezes. Parlamentares do Congresso também fizeram publicações sobre o presidente Bolsonaro. 22 senadores publicaram 85 posts, 91,8% desfavoráveis, 5,8% positivos e 2,4% neutros. 132 deputados federais também se manifestaram, a maioria de partidos de oposição ao presidente Bolsonaro. 80,2% das publicações tinham menções negativas, 5,2% positivas e 14,6% neutras. Os dados mostram com clareza que o ponto de inflexão dele nas redes é o coronavírus. Ele pode não estar contaminado com o próprio vírus, mas está sendo duramente abatido por ele na internet. Desde antes das eleições, lá em 2018, que ele e seus apoiadores digitais dominam esse ambiente das redes sociais. Esse domínio começou a enfraquecer desde o anúncio do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, em 26 de fevereiro passado. A favorabilidade do presidente era evidente antes disso. Ele aglutinava apenas 30% de comentários negativos nas principais redes. Estamos falando do Twitter, do Facebook, do Instagram e do YouTube. Ayrton, como é que fica a popularidade do presidente Bolsonaro agora diante dessa crise do novo coronavírus? Com todos esses números que nós acabamos de ver. Bom, nós temos um medidor de popularidade que se reflete através de panelaços, né? Batidas e panela. Talvez no mundo não exista similar, hein, Pondé? Você conhece algum lugar do mundo que alguém protesta bater o panela? Não sei, mas acho que é uma criação nossa. É, uma criação nossa, né? E eu vi com uma intensidade ontem, não na repercussão da Globo, não, só na repercussão da Globo. Eu vi porque eu fui à janela para ouvir, não é? E não era o setor lá popular, não era de favela que vinha assim, era de classe média, classe média remediada, classe alta, era tudo ali somado. Eu acho que as condições de sustentabilidade do governo não existem mais, não existem mais. Se ele se mantiver, vai ser por impertinência dele até que seja confrontado de alguma forma, ou através da justiça, ou através do impeachment, porque voluntariamente não sai. Porque tem uma estrutura internacional que vem lá de Steve Banner, Olavo Carvalho, dos Estados Unidos, o filho, com as ligações, com a internacional populista, isso dá a ele um condão de ter uma articulação internacional. Mas tudo isso vai se esvair. Porque se ele continuar, aliás, nem precisa nem continuar, ele só melhora se ficar quieto. Como não vai ficar quieto, como já não ficou hoje, amanhã teremos outros lances, o Congresso vai ter que tomar uma providência. Agora, Pondé, você acredita que essas pessoas que deixaram de defender o Bolsonaro nas redes sociais, ainda podem voltar a apoiá-lo? Se o tal gabinete do ódio conseguir aí passar novas mensagens, o chamado gabinete do ódio, eles podem reverter essa situação? Eu acho que nós estamos chegando no limite do impossível disso acontecer. Eu pensei que você ia me perguntar se eu acho que a base que elegeu o Bolsonaro poderia elegê-lo de novo em 2022. Mas está muito longe. Agora, aquela polarização com o PT, não sei o quê. Eu acho que esse momento agora, a epidemia, é uma ironia, porque talvez a epidemia, ela já está matando o Bolsonaro politicamente. Ele fica chamando de gripezinha, que ele é atlético, então não vai sofrer com isso, que pode deixar as crianças fora, botar as crianças de volta na escola. A gente tem que entender o seguinte, é assim, não pode acabar a quarentena agora, não pode acabar. Todo mundo sabe que não pode acabar. O distanciamento é feito para atrasar o contágio. A gente discutiu semana passada aqui com o diretor do Butantan. Ao atrasar o contágio, dá tempo do sistema de saúde se organizar para o alto contágio que a doença tem. Agora, você só supera uma epidemia quando produz imunidade na população. Então, você tem um cálculo extremamente complexo aí em jogo, que é a quarentena, até quando e de que forma. E o Bolsonaro, quando ele entra nessa discussão, o Bolsonaro hoje é um sujeito que, o que ele toca, estraga. É um contrário do Midas. O que ele toca, ele estraga. Então, eu digo para você, acho difícil essa base. Eles são muito competentes em redes sociais. Mas o problema é que a epidemia, ela vai organizando paulatinamente um certo consenso. Independente do conhecimento do debate epidemiológico, que está acontecendo no mundo e nos Estados Unidos, com relação ao alcance da quarentena, e não a ela enquanto tal, mas ao alcance, o Bolsonaro vai se transformando assim na figura paradigmática que atrapalha a liderança e a lida com o problema. Então, já como eu concordo com a Ayrton, que ele não vai renunciar, eu acho que, e o impeachment agora, o Bolsonaro tem a sorte que o impeachment agora seria muito traumático na situação que a gente está, a não ser que acontecesse em duas horas. Ele é muito traumático o processo todo. Mas o Bolsonaro precisa ser neutralizado. Ele não pode mais ser o presidente em exercício do país, porque ele vai colocar a gente em risco, porque ele cria desarticulação, cria confusão e não está liderando. Então, eu acho que a melhor solução é o seguinte, liderar os governadores, o Legislativo, o STF, o Hamilton Mourão, liderar e deixar o Bolsonaro de lado assim, dar um lego para ele ficar brincando. E ainda falando do presidente Jair Bolsonaro, ele defendeu o isolamento vertical, enquanto autoridades de saúde defendem o isolamento horizontal. Mas você sabe bem qual é a diferença entre os dois? O Jornal da Cultura explica para você. Lockdown horizontal é o isolamento amplo e restrito de toda uma população. É o que acontece hoje na Itália, vários países da Europa, Espanha, Alemanha, nos Estados Unidos hoje e também no Brasil e em algumas cidades. Você bloqueia a mobilidade das pessoas para diminuir a transmissão. Existiria uma outra ideia, que seria essa ideia de lockdown vertical. Lockdown vertical seria, então, o isolamento de grupos específicos, ou de pessoas que têm um risco maior de adoecer, como imunodeprimido, como pessoas idosas, então, você isola essas pessoas, ou então, o isolamento também de pessoas que têm um risco alto de transmissão, como pessoas com diagnóstico já de corona, eventualmente quem está próximo dessas pessoas, assim como até pessoas com síndrome gripal e seus contactantes. Em entrevista por videoconferência sobre as ações do Conselho da Amazônia Legal, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a posição do governo federal é de isolamento social para conter a pandemia do coronavírus. Mourão disse ainda que o presidente Jair Bolsonaro pode ter se expressado mal no pronunciamento em que defendeu a retomada das atividades comerciais e a volta às aulas. A posição do nosso governo, por enquanto, é uma só. A posição do governo é o isolamento e o distanciamento social. está sendo discutido e ontem o presidente buscou colocar, e pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica. e, uma vez que toda a atividade econômica cesse e o país praticamente caia numa anomia, podemos correr o risco de uma forte inquietação social, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Mas o que fica claro é que a posição do governo, até o presente momento, é pelo isolamento e pelo distanciamento. Ainda vai se discutir a questão de prazos e até onde isso deverá ser levado da forma como está sendo colocada a mais estrita possível. Pondé, qual é a onda mais perigosa? Já dá para pular a primeira onda da saúde, esquecer essa primeira onda e pular para a segunda da economia? Não! Assim, eu acho que o vice-presidente, Hamilton Borão, fica claro quando ele está dizendo assim, existe um problema da primeira e da segunda onda, mas assim, neste momento, uma coisa que acho que a gente precisa ter claro, assim, é que essa discussão epidemiológica, ela se dá num gerúndio, a gente está num gerúndio. Isso significa o quê? A gente está num processo. Neste momento, não há nenhuma dúvida com relação à necessidade do isolamento horizontal. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Até atingiu o pico. É, não há nenhuma dúvida, assim. Não pode brincar com isso. Agora, o problema da extensão, como diz o Hamilton Borão, a extensão da quarentena e o complicador que isso dá do ponto de vista econômico, lá na frente, que assim, aí você tem desemprego, você tem sofrimento, você tem violência doméstica, você tem surto psicótico, você tem desemprego. Então, a gente tem uma situação que é uma situação concreta. Fome. Fome, que gera isso tudo. Já tem, já tem isso. Minha casa sendo invadida. Então, então, esse problema precisa ser contemplado. O que significa isso, ser contemplado? Precisa ter deixado claro que neste momento não há como suspender o isolamento horizontal, porque senão você estoura o gargalo do sistema de saúde. Mas, ao mesmo tempo, as autoridades têm que ficar atentas. Não é só aqui. Atentas com a situação do desdobramento disso a longo prazo. Em algum momento, a população vai passar pelo processo de imunização, que é a única forma de imunização, eu digo imunidade de rebanho, onde a gente vai produzindo anticorpos para sobreviver. E esse é o processo que acontece. Quem debela a epidemia é o sistema imune. O isolamento horizontal atrasa o contágio, dá tempo de organização do sistema de saúde para receber os doentes. Mas, digamos assim, você elimina, entre aspas, a epidemia à medida que a população vai passando pelo processo de imunização. E o Bolsonaro, como disse bem o vice-presidente, foi sem querer, eu não acho que foi sem querer, ele atrapalha, até nesse nível, o entendimento das coisas. E você vai ver a seguir. Número de mortos por coronavírus cresce 24% em um dia no Brasil. Luiz Henrique Mandetta diz que permanece no Ministério da Saúde e muda discurso sobre a implantação da quarentena no Brasil. Aguarde que nós voltamos já já. Cientistas políticos avaliam que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro contra o isolamento social para impedir o avanço do coronavírus colocou o ministro da Saúde numa situação delicada no governo. Mas, hoje à tarde, Luiz Henrique Mandetta afirmou que permanece à frente do Ministério da Saúde. A declaração foi durante a coletiva diária no Ministério da Saúde. Hoje especularam o ministro vai sair e o ministro não vai sair. Eu vou deixar muito claro. Eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil. Nesse momento de crise agora, eu vou trabalhar ao máximo, a equipe está todinha focada, nós vamos trabalhar com critério técnico sempre. O pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro em que criticou o isolamento social colocou em xeque as ações do Ministério da Saúde contra o coronavírus, segundo analistas. O governo não fala em trocar o comandante da pasta neste momento, mas a classe médica, governadores e membros do DEM, partido do ministro, pressionam para que ele tome a iniciativa. O presidente quer que o Ministério da Saúde adote regras mais brandas sobre o confinamento para restringir somente os grupos de risco, o chamado isolamento vertical. O deputado federal Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, que é primo do ministro, defendeu que Luiz Henrique Mandetta mantém as medidas de isolamento social em respeito ao juramento que fez como médico. Este cientista político acredita que Mandetta terá habilidade política para manter o combate à pandemia de coronavírus sem viabilizar a sua permanência no governo. O ministro Mandetta tem sido bastante coerente com a sua formação e com o seu compromisso assumido como médico e diante da situação eu acho difícil e penso que é difícil que ele venha a ceder a pressões políticas ainda que eventualmente no seu discurso ele pode diminuir o tom tentando acomodar um pouco daquilo que o presidente Bolsonaro vem dizendo mas as políticas deverão continuar. O isolamento social eu creio que são medidas coerentes e devem fazer parte e devem permanecer sendo o fundamento das políticas públicas para o Brasil para o bem da população. Bom Ayrton nos bastidores muitos diziam que o ministro Mandetta deixaria o cargo mas nós vimos um pronunciamento que ele foi enfático e disse afirmou que não deixará o cargo só se ele for demitido. Essa relação Mandetta e Bolsonaro ainda pode dar certo? Pode chegar a um equilíbrio? o Bolsonaro é tão ruim na cabeça que ele não é capaz de reconhecer o trabalho de alguém que ele nomeou para tal fim ele não elogia o trabalho do ministro não elogia pelo contrário ele fala exatamente o contrário do que o ministro com muita competência está fazendo. Agora o Mandetta me surpreendeu muito porque olha não é fácil você ocupar um cargo e a pessoa que o nomeou o desautoriza e você se mantém lá precisa ser uma pessoa muito dedicada ao que está fazendo com muito patriotismo um médico honrando o seu juramento para suportar uma situação dessa porque na verdade qualquer outro que não tivesse essa compreensão teria pedido olha aqui está bom senhor presidente então senhor bota alguém aqui para fazer o que o senhor quer fazer não é isso? o senhor colocou aqui mas eu achei um ato de alta relevância de desprendimento ele se sacrificar a uma convivência como essa com o presidente e continuar o trabalho que está fazendo eu espero que ele não esmoreça que ele continue e agora aproveito para lembrar que é bom que o ele ficou muito popular muito ao gosto do povo o ministro da saúde está falando coisas que está passando para o povo uma sensação de segurança enquanto o outro vê isso e aí não sei se é dor de cotovelo se é inveja se é o que quer é um destempero é uma esquizofrenia ele não pode ver ninguém que possa fazer alguma coisa certa desde que ele não seja o autor dessa coisa certa então pedi ao ministro Mandetta fique aí aguente aguente pontapé aguente putinada mas leve essa política pela frente procure ver se influencia o Guedes para que o Guedes adote uma política que venha consolidar o que você está fazendo ou seja que nesse período difícil haja medidas econômicas que possam dar à população um pouco mais de tranquilidade por exemplo trabalhador não não trabalhador como é que vai sobreviver o Guedes tem que dar o caminho não é nós estamos todos parados tem dinheiro ah não não tem dinheiro claro que tem dinheiro nós podemos tirar do Fundo Monetário Internacional um trilhão de reais quase que está lá depositado jurando rendendo nada esse um trilhão de reais você pode dobrar o valor do Bolsa Família trazer 13 milhões de brasileiros de famílias que estão próximas do Bolsa Família para um esquema de receber um subsídio dobrar esses subsídios e dar 400 reais para cada família o que é isso perto dos bilhões que estão lá armazenados nos Estados Unidos o que é isso não é então nós temos que ver o ministro ministro Guedes por favor pense um pouco maior deixe de ser um liberal de Chicago antigo que não se reciclou deixe de ser um retrógrado deixe de pensar nos interesses só do capital e passa a se interessar nos interesses da população e agora nós vamos atualizar os números do novo coronavírus subiu para 57 o número de mortes pelo Covid-19 no Brasil ao anunciar o balanço da pandemia o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta endossou o discurso do presidente Bolsonaro e disse que as quarentenas foram precipitadas o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta criticou nesta quarta-feira medidas de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus Rio de Janeiro e São Paulo começaram a semana apenas com serviços essenciais operando a gente tem que melhorar esse negócio de quarentena ficou muito desarrumado não ficou bom foi precipitado foi cedo foi uma sensação de entramos e agora como é que saímos o posicionamento endossa o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro o ministro afirmou que a restrição de circulação tem comprometido o sistema de saúde estados do norte e nordeste não teriam recebido equipamentos de proteção individual do Ministério da Saúde porque os voos têm sido cancelados assim como Bolsonaro Mandetta também citou alternativas para a quarentena que poderia ser focada apenas em idosos e em pessoas com sintomas da doença tem duas maneiras de se fazer eventuais quarentenas tem essa que é horizontal tem uma que é chamada vertical isso tudo vai vir aqui está estudando tem um bando de gente estudando antes de adotar o fecha tudo existe a possibilidade de trabalhar por bairro existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos em 24 horas as mortes por covid-19 subiram de 46 para 57 no Brasil são 2.433 casos confirmados segundo o Ministério da Saúde o número de diagnósticos positivos está dentro do esperado para esta fase da doença no país a partir de amanhã o Ministério da Saúde vai distribuir para os estados 3 milhões e 400 mil unidades de hidroxicloroquina segundo a pasta o medicamento será usado em casos graves de novo coronavírus e somente dentro dos hospitais esse medicamento ele vai se adicionar a todos os outros suportes que já são feitos nesses doentes porque quando a gente pesa a relação entre riscos e benefícios os benefícios superam os riscos nesse subgrupo de pacientes bom Pondé o Ministro Mandetta nós vimos aí mudou totalmente o discurso disse que a quarentena tem que ter prazo para acabar que uma quarentena sem fim é praticamente uma parede na frente da vida das pessoas eu acho que está tudo muito confuso e que as pessoas nesse momento elas estão pensando assim bom o que a gente vai fazer voltamos a trabalhar voltamos com as crianças para a escola porque cada hora é uma decisão é eu acho que tem muita gente que fala assim bom mas eu vou ter que voltar a trabalhar amanhã pensando em profissional liberal por exemplo eu vou voltar a trabalhar amanhã porque amanhã não semana que vem porque eu não pago as contas eu acho que a questão do Mandetta é a seguinte o fato de que a quarentena tem que ser organizada melhor o Ayrton mesmo estava falando aqui de usar aviões da aeronáutica quer dizer eu não tenho dúvida que pode se pensar a quarentena de uma forma mais organizada eu não tenho nenhuma dúvida disso que situações São Paulo é diferente do Acre que é diferente do Recife que é onde eu nasci quer dizer que você tem situações distintas do país o país é um país extremamente desigual por exemplo como pensar uma situação de distanciamento social numa favela a gente discutia isso semana passada eu até falava aqui que o crime organizado tinha que ajudar certo então assim você tem vários níveis e esses níveis são complicadores o que acontece é que se a equipe do Ministério da Saúde quer pensar a quarentena como ela vai ser realizada não dela ser suspensa mas como que ela vai ser organizada no momento que o Bolsonaro fala o que ele falou a gente já começa a achar que o Mandetta está fazendo isso porque está obedecendo o Bolsonaro e aí cria desorientação então a discussão sobre a condução da quarentena que é uma discussão real o modo como ele é organizado como você garante por exemplo tem vou dar um exemplo banal que não é banal tem um monte de vídeo de caminhoneiro que eles estão fazendo uma rede dizendo que eles estão morrendo de fome porque os postos das estradas estão com o restaurante fechado então eles não tem como comer então se eles não tem como comer quer dizer eu lembro que o Dória tinha levantado a hipótese não lembro como isso foi adiante de garantir o fornecimento de comida aos caminhoneiros nos postos das estradas então você aí tem um detalhe que assim você tem uma questão de logística de capilarização de você garantir que vai chegar comida no seu mercado que vai chegar remédio na farmácia porque as entregas de remédios estão extremamente confusas estão de fato então você tem que pensar como essa quarentena é realizada o problema é que como o Bolsonaro falou o que ele falou ontem isso introduz um vírus de desconfiança dentro de uma discussão técnica e o próprio ministro pode entrar no saco de que está fazendo isso que está com medo e uma discussão técnica que nós havíamos confiado a gente estava confiando no que o Maneira tinha falado agora e eu agora há pouco estava dizendo Maneira continue agora estou decepcionado até o remédio que é para malária eles estão autorizando a distribuir esse remédio um médico amigo meu que trabalha nessa área me disse isso aí está sendo administrado por alguns médicos em extremo quando o paciente não tem como sobreviver está em uma fase terminal está em uma fase terminal por favor não vá tomar esse remédio você não tome não compre outra saudível esteja na bancada deixou claro que é muito perigoso então agora o telespectador me desculpe eu fiquei um pouco decepcionado com essa reviravolta que eu estou vendo aí no comportamento do ministro mandeta você por uns contas é um cidadão brasileiro mantenha o seu comportamento não vá submeter a ninguém melhor sair se for para se submeter ao Bolsonaro e o governo de São Paulo promete recorrer à justiça caso o governo federal confisque os respiradores pulmonares produzidos ou importados pelo estado os respiradores ou ventiladores pulmonares são equipamentos essenciais para a manutenção da vida em momentos de crise de deficiência cardiorrespiratória é o caso dos pacientes mais graves do coronavírus que não conseguem respirar por causa da doença e correm sério risco de morrer no centro da discussão está este ofício do Ministério da Saúde de 19 de março enviado aos fabricantes o documento informa que diante da necessidade de enfrentamento da situação de emergência causada pelo coronavírus o Ministério requisita todos os bens já produzidos e disponíveis para a pronta entrega e o que for fabricado nos próximos 180 dias o Ministério dá prazo de 12 horas para respostas e determina que sejam suspensas as vendas dos equipamentos em estoque e em produção a proposta de direcionar para Brasília todos os ventiladores já havia sido alvo de uma decisão do Tribunal Regional da Justiça Federal da 5ª Região a corte determinou na segunda-feira passada que mais de 200 respiradores pulmonares comprados pela Prefeitura do Recife permaneçam no município na entrevista que concede diariamente à imprensa o governador de São Paulo manifestou preocupação com o tema e disse que falou sobre o que chamou de confisco dos equipamentos com o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta em São Paulo nós não vamos permitir que isso aconteça eu falei de forma serena e equilibrada ao ministro Mandetta se necessário for entraremos no Supremo Tribunal Federal mas de São Paulo não se confisca medicamentos nem equipamentos para salvar vidas aqui é o epicentro dessa crise em Brasília o secretário executivo do Ministério da Saúde negou a retenção dos equipamentos destinados para estados e municípios brasileiros todos os produtos que estão de alguma maneira sendo exportados nós já conseguimos confiscar máscaras já conseguimos confiscar respiradores já conseguimos confiscar vários equipamentos de proteção individual e isso nós estamos fazendo efetivamente o fabricante o produto que tem na fábrica de maneira alguma está sendo confiscado ela está sendo regulada para que possa ser direcionada para os estados municípios hospitais onde haja a necessidade e agora à noite o Senado aprovou uma lei que permite proibir ou então restringir a exportação de produtos considerados essenciais no combate ao coronavírus foram 76 votos a favor e apenas uma abstenção a medida foi aprovada de forma remota para evitar a concentração de parlamentares no plenário o projeto foi aprovado na Câmara na semana passada e chegou ao Senado em regime de urgência como foi modificado pelos senadores retorna para a nova análise dos deputados e você vai ver a seguir pelo segundo dia seguido Bovespa tem desempenho positivo analistas discutem a adoção tardia da quarentena na Itália atual epicentro do coronavírus no mundo nós voltamos já já a bolsa de valores fechou em alta pelo segundo dia seguido que não acontecia desde o começo de março quando o avanço do coronavírus pelo mundo e seus efeitos sobre a economia global levaram pânico aos investidores o mercado aqui seguiu comportamento lá de fora Nova York também placou dois pregões no azul o otimismo é resultado do acordo no congresso americano para aprovar um pacote de dois trilhões de dólares para reduzir o efeito da pandemia na atividade produtiva dos Estados Unidos por conta disso o dólar comercial chegou a ser negociado abaixo dos cinco reais ao longo do dia mas recuperou parte das perdas e fechou ligeiramente acima dessa marca queda de quase um por cento por causa da alta do dólar e da pandemia do coronavírus as despesas dos brasileiros no exterior registraram o menor valor para fevereiro em quatro anos no mês passado os turistas gastaram lá fora gastaram lá fora menos de 900 milhões de dólares A Organização das Nações Unidas lançou um plano de ajuda para que os países mais pobres enfrentem a pandemia O Covid-19 já deixou mais de 20 mil mortos e 455 mil infectados pelo mundo O mundo encara uma ameaça sem precedentes Para o secretário-geral da ONU António Guterres toda a humanidade deve responder coletivamente Ele anunciou um plano humanitário de 2 bilhões de dólares para ajudar os países mais vulneráveis à pandemia O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde participou da videoconferência e foi questionado sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro Tedros Adhanom respondeu que a pandemia é muito séria e muitos países estão com suas UTIs lotadas Nos Estados Unidos o governador do estado de Nova York veio a público defender a quarentena refutando o discurso do presidente Donald Trump Andrew Como nas redes sociais diz que a prioridade é salvar vidas e é possível fazer isso sem prejudicar a economia Cada vez mais países seguem a risca as orientações das autoridades da saúde e adotam quarentenas em seus territórios na tentativa de conter a transmissão do coronavírus Hoje foi a vez da Rússia O presidente Vladimir Putin decretou a quarentena obrigatória no país por 15 dias a partir de sábado No Reino Unido Londres amanheceu com as ruas desertas e quando os cidadãos precisam sair de casa para ir ao supermercado mantém distância O herdeiro do trono britânico testou positivo para o coronavírus Aos 71 anos o príncipe Charles se isolou em casa com a mulher Camilla Parker que não foi infectada O governo espanhol estuda prorrogar a quarentena de 15 para 30 dias O país passou a China em número de mortes Na Itália atual epicentro da pandemia analistas discutem se o confinamento não foi adotado tarde demais Preocupado em proteger a economia o governo só mudou a estratégia quando as mortes dispararam Você precisa começar com um modelo mais drástico não esperar ver o pior começa com o mais drástico E conforme for o controle a capacidade ou a percepção de controle da situação vai soltando de maneira muito seletiva Então eu acho que o caso italiano é muito ilustrativo do risco que se corre ao não tomar as iniciativas no momento certo e depois calibrar no tempo de acordo com a reação do avanço dessa doença Pondé depois de minimizar o coronavírus e perder essa aposta será que agora essa injeção trilionária garante a reeleição de Donald Trump? Eu acho que o Donald Trump está numa situação muito difícil porque até agora ainda vai se colar nele a imagem de que ele é o presidente do coronavírus entendeu? No sentido de que aconteceu no governo dele A menos que os Estados Unidos a economia se recupere rapidamente e a epidemia não cause muito estrago em termos de vida acho que o Biden tem uma enorme chance o Bernie Sanders menos ele é muito radical muito populista mas o Biden que é o sujeito mais centrado talvez ganhe eu não acho que antes do coronavírus acho que a reeleição do Trump estava mais garantida agora depende de como a coisa vai andar Agora Ayrton os trilhões eles animaram os investidores e puxaram as altas das bolsas globais será que essa alta se sustenta no Brasil? Se o Brasil adotar uma posição semelhante se o nosso governo pegar metade das divisas que estão lá fora como reserva internacional que significa quase um trilhão de reais imagina a bolsa de valores de São Paulo com a notícia Brasil traz 800 bilhões de dólares que estavam depositados no banco bilhões eu estou falando na verdade são 360 bilhões traz metade disso são 360 metade são 130 traz para cá transforma em real 130 bilhões dá quase um trilhão de reais esse dinheiro injetado na economia brasileira a bolsa explode a bolsa explode porque esse dinheiro fica até depositado lá nos Estados Unidos rendendo o que? da garantia eles sacaram 20 bilhões agora para equilibrar o dólar o Bolsonaro e o Guedes autorizaram sacar dessas reservas 20 bilhões para equilibrar o dólar porque o dólar estava trazendo prejuízo a quem? aos exportadores? não ao mercado financeiro e por que ele não pode ver esse dinheiro de fora para cá? porque como é que vão ficar aqueles que emprestam dinheiro? como é que eles vão ficar? vai ter dinheiro sobrando não vai ter juros a 6, 7, 10, 2 o juro vai ficar muito braço se nem existir vai haver então o choque que o Trump deu lá o Brasil a moda brasileira porque vai ser em real pode dar aqui um trilhão de real na economia brasileira para dobrar a bolsa família para trazer mais 13 milhões de família para a bolsa família para distribuir para empresário que esteja em apuros com financiamento de graça isso tudo é possível fazer aí sim eu acredito que vá não deixe dinheiro lá fora Guedes ou Bolsonaro traga vocês já trouxeram 20 bilhões para equilibrar o mercado financeiro em benefício dos grandes traga agora para enfrentar essa crise e a prévia da inflação oficial desacelerou para quase zero no mês passado foi a menor taxa para o mês de fevereiro desde o início do plano real em 1994 segundo o IBGE as reduções de preços das passagens aéreas dos combustíveis e da conta de luz foram as principais responsáveis pela queda da inflação nos últimos 12 meses o IPCA 15 acumula variação de 3,67% abaixo do centro da meta do governo para 2020 que é de 4% e você vai ver a seguir Embaixada dos Estados Unidos pede retorno imediato de americanos que estão no Brasil com menos voos maior aeroporto do Brasil concentra operações internacionais em um único terminal aguarde que nós voltamos já já o aeroporto internacional de São Paulo em Guarulhos passou a concentrar todos os embarques e desembarques internacionais em apenas um terminal por causa da pandemia de coronavírus as companhias aéreas estão cancelando voos por causa da queda na demanda segundo a associação que representa as empresas a procura por destinos internacionais caiu 95% devido às restrições de viagens de avião em todo o mundo mesmo com todos os voos internacionais que saem de São Paulo concentrados em um só lugar o movimento é fraco por conta da queda no número de passageiros a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos passou os embarques e desembarques das viagens ao exterior para o terminal 3 focando-se num lugar só ainda mais que tem o desembaraço doaneiro tem todos os procedimentos para quem vem de fora eu acho que é importante sim os procedimentos para check-in de voos internacionais não mudaram de lugar alguns ainda vão continuar sendo feitos no terminal 2 a ABR que representa as companhias aéreas informou que houve queda de 75% na demanda por destinos domésticos e de 95% no mercado internacional na comparação com o mesmo período do ano passado aqui no aeroporto internacional de São Paulo em Guarulhos passageiros sentem a redução no número de voos a queda na oferta fez com que muita gente tivesse que esperar para conseguir voltar para casa esta turista argentina estava em um grupo de cerca de 200 pessoas no Rio de Janeiro acabou em São Paulo onde conseguiu uma passagem só para essa quarta-feira para retornar a Buenos Aires 4 dias para chegar a São Paulo e não queríamos vir a São Paulo no painel voos cancelados para praticamente todos os destinos as principais companhias aéreas do país decidiram deixar mais aviões em terra a Latam reduziu em 30% os voos internacionais a Gol fará apenas entre as capitais já a Azul informou que fará 70 voos diários para apenas 25 cidades no Brasil e no exterior Guarulhos não é o único a ter queda na frequência de viagens o aeroporto internacional de Belo Horizonte informou que a Copa Airlines suspendeu temporariamente os voos para o Panamá Tapia, Portugal e Azul também interromperam as linhas internacionais que operam a partir de confins no aeroporto internacional Tom Jobim no Rio de Janeiro técnicos da vigilância sanitária estão medindo a temperatura de passageiros e tripulantes que chegam em voos internacionais para identificar quem está com febre a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um aviso na noite desta terça-feira para que os americanos que estão aqui voltem o quanto antes para o país porque a situação de viagem está mudando muito rápido que a disponibilidade de voos está sujeita a alterações O comunicado é dirigido a quem mora nos Estados Unidos Bom, Dê segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo o prejuízo de todas as companhias pode chegar a 113 bilhões de dólares será que todas as companhias vão conseguir sobreviver com essa pandemia do coronavírus? Não necessariamente mas é o que acontece quando tem crise econômica você meio que faz você lima muito muitas empresas quebram que não tem apoio do governo que não tem um capital muito seguro mas a gente pode olhar para as companhias que foi afetada diretamente e ter uma noção do que significa a crise econômica que vem por aí esse é um termômetro olhar para as companhias aéreas Olha, eu tenho que fazer uma correção se me permita rapidamente eu falei quanto nós temos reservas internacionais são 356 bilhões se você tirar 200 bilhões se transforma esses 200 bilhões de dólares em um trilhão de real e deposita aqui traz aqui de volta para o Brasil é dinheiro nosso é dinheiro do povo brasileiro que está lá bota aqui você vai ver a revolução que nós vamos fazer na saúde na educação e vamos sanar tudo que está aí e vamos ajudar todo mundo que está apertado vamos sair dessa crise com dinheiro sobrando ainda sobra 156 bilhões depositados nos cofres dos americanos lá eu não consigo fazer passar isso para frente as pessoas não acreditam no que eu estou falando abre aí abre aí no Google vai lá ver Banco Central reservas internacionais 356 bilhões de reais fazendo o que lá e nós aqui sem dinheiro para nada e nós agradecemos a presença do filósofo Luiz Felipe Pondé e do advogado Ayrton Soares e não se esqueça de acessar o nosso canal no Youtube o endereço é youtube.com barra jornalismo tv cultura e também a nossa conta no Instagram arroba jornalismo tv cultura boa noite senhores boa noite até a próxima até você fica agora com o programa opinião nacional nós terminamos esta edição com o dia da constituição a data é celebrada hoje a constituição é um documento fundamental para o funcionamento do nosso país e no dia 25 de março de 1824 foi otorgada a primeira constituição do Brasil ao longo da história o Brasil teve sete constituições a atual foi promulgada em 1988 muito obrigada pela companhia e uma ótima noite a todos e aí